Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é aqui no restaurante Topo do Mundo. O restaurante Topo do Mundo está localizado em Nova Lima, na Torre Alta Vila, e seu principal atrativo é a sua vista voltada para a cidade de Belo Horizonte. E sua estrutura arquitetônica lembra bastante a torre de observação em Seattle, a Space Needle. Para ter acesso ao restaurante você tem que ficar atento às pistas que são colocadas durante o caminho para te levar até o alto da torre. Vale lembrar que para ter acesso ao restaurante é necessário realizar uma reserva antecipadamente. Tchau. 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 E a minha dica para vocês é realizar a reserva mais próxima do horário do pôr-do-sol, pois a vista é incrível. Tchau. 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 Para beber nós pedimos uns shreps no valor de R$ 7,90 e uma cerveja no valor de R$ 10,90. Confesso para vocês que não achei a apresentação do prato das melhores Mas a carne estava extremamente macia e bem temperada A torradinha também estava uma delícia Uma combinação clássica e muito gostosa E o valor dessa entrada que escolhemos é de R$ 55,90 No primeiro momento em que chegamos no restaurante não tinha mesa muito próxima da janela Mas ao longo do tempo foi esvaziando e eles logo nos transferiram para uma mais próxima E olha quem estava presente no restaurante no dia em que fomos conhecer O Lucas Estevam do Estevam pelo Mundo gravando a série Brasil 60 Como nós fomos no restaurante apenas para conhecer a vista e ter uma experiência diferente Nós partimos logo para a sobremesa, não teve prato principal E de sobremesa nós pedimos a tortinha de maçã no valor de R$ 26,90 A tortinha tem um sabor bem suave E o que ajuda a elevar o dulçor dela é o doce de leite que vai no fundo A caldinha que é colocada por cima E a bola de sorvete que acompanha Todos juntos tem um sabor bem equilibrado A vista do restaurante realmente é incrível Quando vai chegando mais próxima do horário do pôr do sol vai ficando mais bonita ainda E realmente você consegue ver a cidade de Belo Horizonte toda Vale a pena você ir conhecer o restaurante e ter uma experiência diferente O local é bem romântico e serve também além das opções que eu mostrei Opções de prato principal e também opções de fundi E aqui está a conta para vocês verem qual que é o valor de ter essa experiência De realizar uma refeição no restaurante topo do mundo Já incluso o valor do serviço E aí Tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo, compartilhe para a sua família poder assistir e se inscreve aqui no canal. Beijos e até o próximo. Tchau.